Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está mudando, ou então modificando, trocando a senha do seu roteador móvel no iPhone Então se liga no vídeo até o final que vou estar mostrando essa configuração para você estar fazendo dentro do seu celular Bom, o que você vai fazer aqui no seu dispositivo? Você vai vir até as configurações Logo após ter vindo até as configurações, você vai vir até a opção que tem aqui dentro de acesso pessoal Selecionando essa opção de acesso pessoal, vai aparecer aqui permitir apenas acesso de outros E vai ter senha de Wi-Fi Você vai apertar em senha de Wi-Fi Logo em seguida vai aparecer aqui a sua senha Você vai apagar a senha que já tem aqui E em seguida vai colocar a sua nova senha Vou colocar aqui uma nova senha E após ter colocado aqui a minha nova senha, vou apertar em OK Aqui em cima do lado direito superior Aperto em OK Já vai ter modificado a senha do meu Wi-Fi No caso do meu roteador móvel aqui no meu dispositivo Então é uma configuração muito simples de você fazer sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal E até a próxima galerinha E até a próxima